E aí galera, estamos de volta, o professor André Assinari aqui mais uma vez para a gente continuar falando sobre força magnética, só que essa aula de agora eu vou focar em uma coisa, exercício meu, por que? Porque você tem que praticar informação pra caramba, tem força magnética numa carga, tem força magnética num fio, tem força magnética entre dois fios, então tem muita coisa aí pra você pensar, então só pra relembrar, força magnética na carga, então escreve aí pra mim, força magnética na carga, é isso aqui né, F igual a Q vezes B vezes B vezes seno de teta, lembre-se que tá em módulo porque o sinal da carga não me interessa, tudo bem? Beleza, força magnética num fio, força magnética em um fio, força magnética num fio, povo, é Biu, força magnética no fio é Biu, lembra? Tem o filme que o Biu e tem o fio Biu, então força magnética no fio é Biu sem teta, B vezes I, vezes L, vezes seno de teta, suave? Beleza, e tem força entre dois fios e força entre dois fios é aquela fórmula gigantosa, que é assim ó, força entre dois fios, força magnética entre dois fios é mi zero vezes I1 vezes I2 vezes L sobre 2πd. Eu já decorei, embora seja uma forma muito grande, eu já decorei porque a gente resolve bastante exercício e a gente acaba decorando, mas na hora de uma prova, quando eu vou fazer uma prova, é que tá, eu não confio na minha mente assim totalmente, então o que eu faço? Eu sei chegar nela, que foi aquele desenho né, que você pode fazer dois fios e daí você pode fazer os campos que cada fio gera e daí fazer a mão direita, a mão esquerda, eu super recomendo que você pratique isso, super recomendo, e daí você chega nessa equação aqui, então tem essas três equações que a gente viu, certo? Tem mais equação que é pra força magnética numa carga, que foi o Hashire, me vê um quibe né, lembra disso? E tem essa equação do, ei, tem duas pimentas no meu quibe, tem essas duas equações aí, então resumindo as equações da força magnética tá ali, é isso meu, fechou? Daí vamos resolver algumas questõezinhas together que tem no teu material, ó, três do praticando é a primeira, primeira questão, vou apagar a nossa cola de fórmulas e daí você tenta resolver aí enquanto eu apago aqui, certo? Começando mega tranquilo, mega fácil, mega suave, ai Maurício, eu quero uma questão difícil já, calma que vai chegar, calma, já chega, nada de mais, mas também força magnética não tem muitas questões difíceis assim pra resolver, porque é isso, se você entendeu a regra mão direita, a regra mão esquerda e tem as equações, fica fácil. Tá, questão 3 fala o seguinte, que intensidade de força sofre uma carga de 5 mili, esse M é mili, 5 milicoulombs viajando a 10 ao quadrado metros por segundo no interior de um campo magnético de intensidade 0,4 Tesla? E ele fala, a trajetória da carga é perpendicular às linhas de campo, sabe o que isso quer dizer? A trajetória da carga é perpendicular, quer dizer que é 90 graus e o seno vale 1, é isso, acabou. E ele quer saber a força na carga, né? Força na carga é igual a Q vezes V, vezes V, vezes seno de teto, Q em modo. Beleza prof, só jogar os valores ali e calcular só, bem de boa, bem sossegado, bem tranquilo. Força vai ser, a carga vale quanto? 5 milicoulombs, por favor, mili é o que? 10 a menos 3. Então, 10 é 5 vezes 10 a menos 3, né? 5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a velocidade que é 10 ao quadrado, então 10 ao quadrado, o campo que ele falou que era 0,4 Tesla, então 0,4 Tesla, e o seno é o seno de 90 que vale 1. É só calcular ali, a força vai ser, ó, aqui dá 10 ao quadrado, dá 100, 100 vezes 0,4 dá 40, 40 vezes 5 dá 200, né? Então fica 200 vezes 10 elevado a menos 3, que fica 0,2 N. Essa seria a resposta dessa questão aí. Show? Então 0,2 N é a questão 3 do praticando. Beleza, mais uma? Vamos lá, vamos lá. Questão 4. Questão 4 do praticando também, ele fala agora um fio de 2 metros de comprimento conduz uma corrente de 5 amperes. E, tá falando de fio, tá falando de fio é? Biu. Perpendicularmente a um campo magnético 10 a menos 2, Tesla. Qual a intensidade da força que o campo aplica sobre o fio? Também suave, só pra você tentar ali utilizar o Biu e vai ficar o seguinte, vamos lá, aqui, ó. Então, força magnética no fio vai ser, o fio é Biu, B vezes I vezes L vezes seno de teta. Show? Tá. Daí, ele fala que o fio tem 2 metros de comprimento, ele te deu L. Fala que a corrente tem 5 amperes, te deu I, perpendicularmente ao campo. De novo, se é perpendicular, quer dizer que é 90 graus, o seno vale 1. Tá? Lembrando que seno é 0 quando é de 0 e 180. Daí, seno fica 0. E o seno vale 1 quando é 90 graus. E quando é 270 graus, vale menos 1, né? Lembra dessa? Tá. Campo magnético vale 10 a menos 2 e ele quer saber a intensidade da força. Pô, vô? Vamos lá. Força magnética no fio é Biu. O B vale 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. O I, o I, o I, o I vale 5 amperes. O L, que é o comprimento, é 2 metros. E o seno de teta é o seno de 90, que vale 1. Beleza? Daí é só calcular, meu. Força no fio é igual a 5 vezes 2 dá 10, professor. Isso, 10. E 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 vezes 10 a menos 2. Dá 10 elevado a menos 1. Confere? Aqui é como se tivesse 1. 1 menos 2 dá menos 1. Então, força neste fio vai ser de 10 a menos 1 newtons, que é 0,1, né? 0,1 newtons. Fechou? Então, essa questão aí tá dominada. Questão 4 do teu praticando. Sucesso? Tudo bem? Posso aumentar o nível um pouquinho? Ah, meu professor, aumenta só um pouquinho. Tá bom, só um pouquinho. Vamos lá. Essa questão 5 agora, ó. Deixa eu apagar aqui. Questão 5 do praticando. Dá um pause aí e tenta resolvê-la pra mim, enquanto eu apago aqui. Tá bom, professor. Beleza? Aqui. Só um detalhezinho. A questão 5, ele vai falar de um conceito, conceito de torque. Você lembra do conceito de torque? Ai, professor. Se você não lembra, não tem problema, não se espere. Ai, professor, não lembro. Não, não, não. Ei, relaxa, relaxa. Eu te lembro. Conceito de torque é a questão de movimento quando você faz uma força e aquela força tende a rotacionar um objeto. Por exemplo, a porta. Então, olha pra qualquer porta que tenha e perto de você. E você vai ver que o trinco da porta é o mais longe possível do ponto de apoio. Por quê? Quanto mais longe do ponto de apoio está o trinco, ou seja, onde você faz a força, maior vai ser o torque ou momento. Momento ou torque é a mesma coisa, tá? E a gente calcula momento de uma força ou torque, são sinônimos, é força vezes a distância, só que essa distância, distância até o ponto de apoio. Ah, o ponto de apoio. Fechou? Essa distância é a distância até o ponto de apoio. Se liga nisso que é importante. Então, o momento ou torque, eu vou calcular como sendo a força vezes a distância até o ponto de apoio ou o ponto que ele rotaciona. No caso de uma porta, ele rotaciona em relação ao eixo que fica preso à parede. Certo? Vamos lá. Uma espira retangular, então, espira que forma um retângulo, de dimensões AB igual DC, que é igual a 14 centímetros. E AD igual a BC, que vale 28 centímetros, está imersa em um campo magnético uniforme de intensidade 0,2 tesla. Tá? A intensidade da corrente que atravessa a espira é de 3 amperes. Deixa eu desenhar essa espira aqui pra gente. Ó, tem o campo magnético aqui, indo pra lá, né? Isso. Campo magnético. E tem a espira que tá fazendo assim, ó. Pá, 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 pá. Show? Tem essa espira formato retangular aí. 3 amperes. Sabendo disso, determina a intensidade, primeiro, da força que atua em cada lado da espira. A força que atua em cada lado da espira. Se liga numa coisa. Esta região aqui, esta região aqui e esta região aqui não tem força magnética. Consegue perceber isso? Por que que não tem força magnética? Porque, ó, a corrente ou tá pra cá ou tá pra lá. Qualquer um dos dois. O ângulo entre a corrente e o campo ou vale 0 ou vale 180. Já notou, né? Se o ângulo ou vale 0 ou vale 180, isso quer dizer que o θ vale 0 ou 180, o seno de θ vale 0. Se o seno de θ vale 0, aqui não tem força magnética. Então, nesses três pontos aqui, não existe força magnética. Vai ter aqui e vai ter aqui. Show? Aqui, se a corrente vai pra cá, aqui a corrente estará pra cima. E daí eu posso saber pra onde a força está. Como, professor, aqui, ó, regra mão esquerda, pra eu saber pra onde a força está. Vamos lá. F, B, I. F, B, I. O B tá pra cá. Neste caso, a corrente tá pra baixo. Logo, a força vai tá saindo aqui do meu quadro. Então, ó, força vai estar saindo. Aqui, F, B, I. Aqui, ó, força vai tá entrando. Logo, a força magnética neste fiozinho vai tá entrando no quadro. Fechou? Então, aqui a força tá saindo e lá a força tá entrando. O que vai acontecer? Esse negócio vai rotacionar. Ih, vai ficar rotacionando. É a ideia do motor. Motor elétrico, ele é basicamente isso aí. É fiozinho e é campo magnético, é interação entre os dois. Então, enquanto um torque é pra cá, o outro torque é pra lá. E daí o sistema faz isso aqui, ó. Sacou? Fica girandinho. Agora, pra eu calcular essa força, prof, é força no fio, né? Se é força no fio, é bi. Então, vamos lá. Força no fio é B vezes I vezes L vezes seno de teto. Força no fio vai ser o campo, ele falou que era 0,2 tesla. Beleza, prof, 0,2 tesla. A corrente, ele falou que é 3 amperes, tá? O comprimento, é o comprimento do fio assim, ó, nesta direção que é AD. AD é 28 centímetros. Então, é 0,28 metros. 0,28 metros. E o seno de teta vale 1. Acabou, meu. É isso. É isso. Daí você vai só fazer a continha aqui. Força no fio vai ser... Daí eu vou usar aqui, vai ser mais rápido, né? 0,2 vezes 3 vezes 0,28, tá? Então, fica 0,2 vezes 3 vezes 0,28, dá 0,168. 0,168. 0,168 newtons. Acabou. Tá aí. Essa força desse lado vai ser a mesma coisa, por quê? Porque é o mesmo campo, mesma corrente, mesmo comprimento. Então, vai dar a mesma coisa. Então, a força que atua em cada lado da espira é isso. 0,168 newtons. Fechou? Legal. Agora, letra B. Ele pede o torque. O torque em torno do eixo da espira. O torque total, pode ser? Pode ser. E o torque, como calculo? É momento, que é torque, é a mesma coisa. É igual a força vezes a distância até o ponto que gira. Até o ponto de apoio. Beleza. Momento vai ser a força, que é 0,168, vezes a distância. Tudo gira em relação a esse eixo aqui. Faz sentido? Então, esse eixo aqui vai ser o meu ponto de apoio. A distância que eu vou usar é essa distância aqui. Que é metade daquele comprimento. Então, se tem 14 centímetros, ali eu vou usar 7 centímetros. Transformando para metro, fica 0,07. 0,07. 0,07. Então, o momento vai ser igual a 0,168, vezes 0,07. 0,168, vezes 0,07. Dá 0,01. 0,01 newton, vezes metro, que é a unidade de momento. Esse é o momento de um lado. Do outro lado vai ser a mesma coisa. Logo, o torque total, ou o momento total, é só somar os dois. Porque os dois estão para o mesmo sentido, né? Aqui, estão fazendo girar para o mesmo sentido, no caso. Então, o torque total resultante vai ser 0,02 newton, vezes metro. Fechou? Tudo bem? É isso, povô. Acabou. Essa é a questão 5 do praticando. O nivelzinho mais legal. Está aí. Mas nada demais, né? A gente não usou nada que você não saiba já, não conheça já. Sucesso? Então, é isso. Valeu. Professor André Aska por aqui. Até a próxima. Tchau.